Olá, eu sou o Marconi Heringer, professor universitário e projetista com mais de 25 anos de experiência. Seja bem-vindo à Hora do Café. A Hora do Café é a minha playlist onde você para de tomar um cafezinho e eu aproveito para lhe contar uma história. E a história de hoje é a continuação da história de Santos Dumont, Alberto Santos Dumont, o pai da aviação. Você pode aprender desenho técnico e autocad comigo, tudo num pacote só. Estamos na promoção agora do Black November. Basta entrar com o cupom BLACK20. Acesse aí curso-desenho-tecnico.com Você encontra aqui na descrição do vídeo nosso link para o canal do Telegram e também o meu material gratuito de desenho técnico. Se você ainda não assistiu o episódio 1, você pode clicar aqui e assisti-lo, depois você volta pra cá. Após conquistar o prêmio Dutch, Dumont continua os seus experimentos com dirigíveis. Vamos falar um pouquinho sobre eles. Depois do N6, ele desenvolve um outro dirigível, que se chamaria N7, claro, né? Com 1.257 metros cúbicos e um motor de 45 cavalos-vapor, foi um dirigível desenvolvido para corrida, para velocidade. Ele foi testado em Newly, na França, em maio de 1904. Contudo, um mês após, a aeronave sofreu sabotagem em uma exposição organizada em St. Louis, nos Estados Unidos da América. O criminoso, que nunca foi identificado, fez quatro cortes de um metro no balão, que estava dobrado, tornando o estrago ainda maior e irreparável. Após esse incidente, Dumont constrói o N8, que era uma cópia do N6, encomendada por um colecionador estadunidense chamado Boyce. E o N9, com 220 metros cúbicos. Foi projetado para ser um dirigível de passeio, no qual Santos Dumont fez vários voos ao longo do ano de 1903. Em 29 de junho deste mesmo ano, a ida da costa se torna a primeira mulher a pirotar uma aeronave, conduzindo exatamente o N9. Dumont ainda construiria mais quatro dirigíveis, o N10, o N11, o N12 e o N13. O N10 era pensado para ser um ônibus voador, para transportar pessoas, porém nunca foi terminado. Os projetos seguintes, o N11, um balão não tripulado, e o N12, uma espécie de helicóptero, também foram projetos abandonados, não foram finalizados. Ele acabou projetando e finalizando o N13, um luxuoso balão duplo de ar quente e hidrogênio. No ano de 1904, surgem na França três prêmios importantíssimos que estimularam o Santos Dumont a desenvolver a primeira nave, o primeiro avião. O prêmio Ardecon, promovido pelo milionário Ernest Ardecon, que concederia 3.500 francos para quem voasse 25 metros. O prêmio do Aeroclube da França, que concederia 1.500 francos para quem voasse 100 metros. E o prêmio Dutch Ardecon, patrocinado por Henry Dutch e La Metro d'Ernest Ardecon, que concederia 1.500 francos para quem voasse 1.000 metros. Desde o ano de 1903, os irmãos Wright alegam já voar e superar essas distâncias. Contudo, não existe um registro disso, um registro como existe no Vulto 14 Bis. Além disso, a máquina deles era uma espécie de planador motorizado, que utilizava de uma catapulta para ser lançado, para sair do chão. Já esses prêmios possuíam regras mais rígidas. A aeronave precisava de sair do chão por conta própria e voltar ao chão novamente. Ou seja, ela precisava de aterrissar e pousar. E Santos Dumont também inovaria muito na questão da digiribilidade, na capacidade de direcionar a aeronave durante o voo. Dessa maneira, surge então o primeiro avião do mundo, o 14 Bis, ou Ossie de Proie, ave de rapina em francês. Feito com apenas seda, bambu, madeira e algumas peças de metal. Possuía 4 metros de altura, 10 de comprimento e 12 de envergadura. Uma superfície alar de 50 metros quadrados e uma massa de 205 quilogramas. As asas eram fixadas numa viga à frente, onde estava o leme. Uma hélice na parte posterior movia o motor Levasseur de 24 cavalos. Possuía também um trem de pouso com uma roda dianteira. Em 23 de outubro de 1906, no campo Bettegale Paris de Ossie de Proie 2, após várias tentativas, percorreu 60 metros em 7 segundos, a uma altura de aproximadamente 2 metros. Sem o aproveitamento de ventos contrários e sem a utilização de rampas, catapultas, declives ou outros artifícios. Perante mais de 100 mil espectadores da comissão oficial do Aeroclube da França. É, aí fica um pouco difícil de acreditar na palavra dos caras, dos irmãos Wright. 100 mil pessoas, não é mole não. Com esse feito, Dumont ganha o prêmio Ardecon e é comprovadamente o primeiro voo do mundo. O primeiro avião a voar comprovadamente, com testemunha. Mas Dumont era incansável. Fez alterações e melhorias no seu avião e partiu para conseguir o segundo prêmio, o prêmio do Aeroclube. Em 12 de novembro de 1906, ele volta para Begatele e faz mais 6 voos diante ao público. Às 16 horas e 45 minutos, com o dia já terminando, partiu contra o vento e voou 220 metros, conseguindo conquistar mais esse prêmio. E nesse dia, o primeiro voo de avião foi registrado pela companhia cinematográfica chamada Patê. Ou seja, nós vamos assistir esse voo original, gravado naquela época. Agora, apesar de ser o primeiro registro de um avião sair do chão, voar e voltar para o chão, pousar e aterrissar, o 14 Bis ainda era um projeto a ser muito melhorado. E Dumont desenvolve, então, o seu melhor projeto do ponto de vista da aviação. Não era o 14 Bis, e sim o Demoselle, que significa senhorita em francês, e também recebeu o apelido de Libélula, pela sua elegância. Esse sim é um projeto completo, factível e que poderia ser produzido em massa. Santos Dumont tornou público o seu projeto. Ou seja, você pode pegar a planta do Demoselle e construir o seu. E já podia fazê-lo naquela época, sem pagar royalty nem nada. Diferente dos irmãos Wright, que estavam lá pensando em esconder o seu projeto para ganhar mais na frente alguma patente, alguma coisa que pudesse garantir a eles dinheiro. O primeiro modelo do Demoselle foi feito em 1907, mas ele foi desenvolvido até o ano de 1909. Os Demoselle foram os menores e mais baratos aviões de sua época. A intenção de Dumont era que essas aeronaves fossem fabricadas em larga escala, e com isso popularizasse a aviação. Como os planos eram disponibilizados a quem se interessasse, vários foram fabricados em outras oficinas. Pelo menos 40 unidades foram construídas ao todo. Sua primeira versão é de novembro de 1907. Pesava apenas 56 quilos, sendo considerado o primeiro ultraleve do mundo. Com esse aparelho, Dumont fez voos de pelo menos 200 metros, em Paris, nos dias 17 e 21 deste mês. Porém, apenas em 1909, já em sua versão 4, a aeronave seria capaz de voar por quilômetro. Dotado de um motor de 18 cavalos de vapor e asas arqueadas, que produziam bastante sustentação, a aeronave, no dia 8 de abril, realizou um voo de 2.500 metros de distância, a 20 metros de altura. Em setembro deste ano, Santos Dumont adaptou ao Demozele um motor de rack de 30 cavalos de vapor, enrolou os tubos do radiador em torno das asas e criou o Demozele 6. Foi nesse aparelho que ele fez os mais extraordinários e duradouros voos de avião. No dia 13 daquele mesmo mês, ele voou por 5 minutos à distância de 8 quilômetros e atingiu uma velocidade média de 96 quilômetros, inédita até então para qualquer veículo aéreo. Record mundial! Então, se você tem alguma dúvida sobre a grandeza de Santos Dumont, saiba que ele foi, comprovadamente, a primeira pessoa a voar registrado em fotografia, registrado em vídeo. Desenvolveu a primeira aeronave que saiu do chão sozinha e voltou, pousou, e bateu recorde mundial num projeto aberto para qualquer um. E se os direitos autorais do YouTube deixarem, eu vou colocar aí a música do Ayrton Senna. Dumont, em 1908, já começa a sofrer de esclerose múltipla. Isso dificultou muito a ele que continuasse a concorrer aos prêmios de aviação. E Henry Farmer, em 13 de janeiro de 1908, ganhou o prêmio Ardecon. Em 4 de janeiro de 1910, Dumont sofre um acidente com o Demoiselle e encerra sua carreira como piloto. No ano de 1914, explode a Primeira Guerra Mundial, entre a França e a Alemanha. E os aviões eram usados dos dois lados como aparelho de guerra. Inicialmente eram utilizados para reconhecimento aéreo, mas com o tempo foram instaladas metralhadoras e começaram as lutas aéreas entre as aeronaves. Durante a Primeira Guerra, as aeronaves tinham se desenvolvido bastante, sua aparência, sua potência, sua capacidade também. Dumont muda-se então para Treville, próximo ao mar. Ele estuda astronomia e utiliza instrumentos para fazer medição e observação dos astros. Seus vizinhos imaginam que ele seja um espião e um denuncio para a polícia, que chega lá e destrói toda a sua documentação das aeronaves, boa parte dos seus planos. Anos mais tarde, ele seria inocentado e o governo pediria desculpa. Depois de ter queimado, destruído tudo, adianta muito pouco, né? Em 1915, com forte depressão, Dumont volta ao Brasil. E em Petrópolis, ele constrói a Casa Chalé, a Encantada. Você pode ir lá e visitar. Hoje é um museu. A casa possui diversas criações do próprio Dumont, como mesas de refeições de grande altura, um chuveiro de água quente e uma escada diferente, onde só se pode pisar primeiro com o pé direito. Lá permaneceria até o ano de 1922, quando volta à França chamado por amigos e, depois disso, começou a viver como nômade em várias cidades pelo mundo. Em 1926, Dumont chega a escrever uma carta para a Liga das Nações para que eles proibissem o avião de ser utilizado como arma. Inclusive, oferece um prêmio de 10 mil francos para quem fizesse o melhor argumento. Em 1931, se encontrava internado na Casa Beatriz de Horteiras, com problemas de saúde, no sul da França. Antônio Prado Jr., ex-prefeito do Rio de Janeiro e exilado da Revolução de 1930, vai para a França e encontra Dumont em delicados estados de saúde. Ele entra em contato com a família de Dumont e convence seu sobrinho, Jorge Vilares, a trazê-lo de volta para o Brasil. Ele se instala, então, no grande hotel La Plague, no Guarujá, em 1932. Neste mesmo ano, ocorreu a Revolução Constitucionalista, no qual o estado de São Paulo se levantou contra o governo Getúlio Vargas. Durante o conflito, aviões atacaram o Campo de Marte, em São Paulo, no dia 23 de julho. E acredita-se que a visão de aviões em combate pode ter sido a gota d'água para que Santos Dumont se suicidasse aos 59 anos de idade. Dumont não deixou nem herdeiros, nem nota de suicídio, e seu corpo está enterrado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. O médico Walter Waberfeld removeu secretamente seu coração e deixou preservado o informol. Ele guardou o coração de Dumont por 12 anos, em segredo, e depois resolveu devolver para a família, que recusou. O médico resolve, então, entregar o coração de Dumont ao governo brasileiro, e foi exposto no Museu da Força Aérea de Campos de Afonso, no Rio de Janeiro, e lá está até hoje. E aqui se encerra mais uma Hora do Café. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje, e espero vê-lo na próxima semana. Um forte abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho